Eu ando pelo mundo prestando atenção em cores que eu não sei o nome Cores de Almodóvar, cores de Frida Kahlo Coris Passeio pelo escuro eu presto muita atenção no que meu irmão ouve E como uma segunda pele, um calo, uma casca, uma cápsula protetora Ai, eu quero chegar antes pra sinalizar o estar de cada coisa, filtrar seus graus Eu ando pelo mundo divertindo gente, chorando ao telefone E vendo doer a fome nos meninos que têm fome Pela janela do quarto, pela janela do carro, pela tela, pela janela, quem é ela, quem é ela Vejo tudo enquadrado, remoto controle Eu ando pelo mundo e os automóveis correm para quem? As crianças correm para onde? Transito entre dois lados, de um lado, eu gosto de opostos Exponho meu modo, me mostro, eu canto para quem? Pela janela do quarto, pela janela do carro, pela tela, pela janela, quem é ela, quem é ela Eu vejo tudo enquadrado, remoto controle Eu ando pelo mundo E meus amigos, cadê minha alegria, meu cansaço Meu amor, cadê você? Eu acordei, eu acordei, não vi ninguém ao lado Pela janela do quarto, pela janela do carro, pela tela, pela janela, quem é ela, quem é ela Eu vejo tudo enquadrado, remoto controle Eu ando pelo mundo E meus amigos, cadê minha alegria, meu cansaço Meu amor, cadê você? Eu acordei, não vi ninguém ao lado Pela janela do quarto, pela janela do carro, pela tela, pela janela, quem é ela, quem é ela Eu vejo tudo enquadrado, remoto controle Tchau 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 Obrigado.